E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu irei trazer um vídeo bem legal pra vocês Bem bacana, uma dica, duas dicas na verdade bem foda, bem sensacional pra vocês Que galera, pra mim, eu quando eu vou comprar alguma coisa Eu vou comprar algum tipo de acessório, qualquer coisa pra Xbox Eu sempre gosto de ver outras opiniões Pra me comprar antes, tipo se eu vou comprar um HD Eu quero saber se alguém já usou aquele HD, se aquele HD Sim, é bom, se você tem uma qualificação positiva Se tem algo positivo de outras pessoas pra falar sobre aquele produto que eu irei comprar Então galera, eu nesse vídeo, com minhas experiências Eu vou passar pra vocês algumas coisas que eu comprei E que sim, tem uma qualificação positiva por mim Eu tô muito satisfeito com esse produto E vou passar pra vocês, caso vocês queiram comprar O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês aqui Que no caso vocês viram no título aí É o HD que eu comprei Da Seagate Eu comprei o HD da Seagate de 1TB Que eu comprei ele já faz alguns dias Vou mostrar no PC aqui depois pra vocês verem aqui A data que eu comprei E aqui está o HD Eu tô muito satisfeito com o HD Ele é um HD 3.0, eu pago acho que 250 reais nele, não sei mais ou menos 1TB, cara, tá quebrando um galho do caralho O meu Xbox, onde ele está na sala lá Ele já é de 1TB, então aqui com mais 1TB nós agora temos 2TB de uso E já tá praticamente lotado Só tem mais 50GB disponíveis nesse HD pra me instalar jogo Que tem jogo pra caralho e tá lotado, tá? Porra, tá lotado E eu não tô tendo problema pra iniciar jogos Jogos que estão no HD do Xbox e jogos que estão aqui Eu sempre inicio os jogos que estão aqui e funcionam de boa Não tem problema, tipo, ah, o jogo tá no HD e ele não funciona muito bem Tem atraso, tem uma coisa... Não, parece que o HD do Xbox mesmo tá funcionando perfeitamente A leitura tá muito rápida pra save, pra jogos Tá sensacional Então, galera, eu super recomendo pra vocês aí Que tá pensando em aumentar a memória do seu Xbox Principalmente daquele Xbox de 500GB Que isso é muito pouco, velho O meu Xbox é de 1TB Eu já passo o aperto do caralho pra me instalar meus jogos Então, você que tem um Xbox de 1GB De 500GB, na verdade E tá pensando em expandir o seu Xbox Compre um HD Seagate É muito bom esse HD Eu super recomendo Eu estou muito satisfeito com ele Com a qualidade dele A qualidade de desempenho também É muito bom E, cara, sensacional Super recomendo vocês Lembrando, galera, que eu não ganho nada Eu não tenho patrocinador Não tenho porra nenhuma No canal aqui Cara, eu não ganho nem R$20 por mês Entendeu? O melhor mês meu, acho que deu, sei lá, R$17 Muito pouco Então, galera, eu não vou ficar colocando link de lojas Porque, pô, eu não ganho nada pra fazer isso Então, vocês dão uma pesquisada Eu, eu, particularmente, compro no Mercado Livre Tudo compra no Mercado Livre Se você não tem mãe de comprar no Mercado Livre Dá uma pesquisada aí na americana Sei lá, de algum site aí Pra você ver esse HD aqui, ó Seguente 1TB 1TB, beleza? Então, galera A outra dica pra vocês aqui Que eu vou falar sobre minha experiência Sobre o uso de minha experiência É o click Kit Play Charge Só esqueci de pegar o cabo Espera aí Fazer um corte no vídeo Pega o cabo Já peguei o cabo Tinha feito um corte no vídeo Porque eu não tinha pego o cabo Então, vamos lá O Kit Play Charge Ele é o quê? Pra você que usa pilha No seu Xbox Cara, é horrível usar pilha Por mais que você use a melhor pilha Você usa pilha Duracell Você usa pilha recarregável Mas é horrível usar pilha No controle Xbox, velho É muito ruim Cara, eu gastava, sei lá, velho 10, 15 quantos de pilha por mês Ou talvez até mais E às vezes eu tava jogando, velho A pilha acabava O que que eu ia fazer? A pilha acabava aqui dentro de casa, velho E porra, como que eu ia sair de casa? A noite, tá? Eu sempre jogo a noite Como que eu vou comprar pilha a noite? Tá ligado? Às vezes de dia mesmo Eu tô com preguiça, velho Tô lá jogando na hora do almoço Aí a pilha tá fraca Ela tá desligando a mania Desligando a mania Porra, como é que faz, velho? Eu vou sair lá na rua pra comprar pilha Cara, então usar pilha Pô, galera Quando a gente tá gravando é foda Sempre acontece alguma coisa, né? Você lá e deu armazenamento cheio aí E parou o vídeo Então tem que começar de novo não Agora eu tive que fazer um corte aí E emendar esse vídeo no outro Então, galera É isso aí que eu tava falando pra vocês Até esqueci, mais ou menos, que eu tava falando Mas é isso aí Então Se você Por mais que você Bom Exemplo Eu gastava mais ou menos 15 reais 20 reais por mês E que eu comprava umas pilhas aí Da Duracell Então Em um ano Esses 20 reais vai dar o quê? 140 reais mais ou menos, né? Por aí 140 reais E é muito chato, velho Você tá jogando E ter que Que eu não ia sair na rua Pra comprar pilha Essas paradas assim É muito chato Às vezes eu ia na rua só pra comprar pilha, velho Que merda Eu não gosto de sair na rua, velho Eu vou fazer de casa Foda-se Eu não gosto de sair na rua É muito chato, velho Então Eu procurei saber Sobre o kit play charge E cara É sensacional, velho Eu não me arrependo O valor que eu paguei nele É um pouquinho caro É cento e poucos reais Com flex É uns cento e vinte Cento e quinte Se eu não me engano E cara, mas Cara, compensa muito Eu dividi acho que 10 vezes Sei lá, 12 vezes Dá mais ou menos O mesmo tanto de valor Que eu gastava de pilha por mês Então se eu gastava 15 reais por mês de pilha Esse 15 reais é a mesma parcela Que eu pago do kit play charge Que eu pagava Acho que já deve ter acabado de pagar já Vou tirar pra vocês verem aqui O que é o kit play charge? Ele é uma bateria Mas Tem que ser original, velho Não pode ser pirata Se for pirata Se for paraguai Não vai durar porra nenhuma Eu lembro que eu tinha o do 360 pirata Cara Era uma bosta Depois de um mês Já não funcionava direito mais Eu tinha que ficar conectado com o cabo Com o cabo na manete E o cabo no coisa pra jogar Que só a Só a bateria Ele não Segurava mais caro Agora esse aqui não, velho Esse aqui eu esqueço de carregar essa porra, velho Eu nem lembro quantas vezes Que eu carrego essa porra por mês Cara Eu carrego duas ou três vezes por mês No máximo No máximo Esse aqui eu carrego, velho Ele tem um cabo também Vou mostrar pra vocês O cabo é bem grande Eu acho que ele tem 5 metros Sei lá Acho que tem uns 3 metros Esse cabo aqui É muito grande, velho Então Com o cabo mesmo Você recarrega Você pode jogar recarregando Mas enquanto você esqueceu Ficou uma semana Duas semanas sem recarregar Você tá jogando E do nada Ficou fraco, né Você pode jogar carregando também Você coloca essa aqui Entrada USB no seu console E aqui do lado Você conecta na manete E aqui tem uma luzinha Que ela fica vermelha Enquanto você tá carregando E fica branca Quando acaba de carregar Então é muito interessante Dá pra você saber Recarrega muito rápido E dá pra você jogar Recarregando Como eu falei Isso aqui dura Cara Eu acho que se você jogar Muito, jogar pra caralho Deve durar no mínimo Uma semana, velho Uma semana Cara, dura muito Eu esqueço de carregar isso Tipo, eu tô jogando Jogando, jogando Fica, sei lá Uma semana jogando É quando eu penso que não Porra, velho Aí tá aparecendo Aí eu olho no controle A bateria é meio fraca Aí eu vou lá e recarrego Mas cara, dura muito Dura muito Mas como eu falei Tem que ser original Não pode ser paraguay Se for paraguay Eu acho que não vai funcionar Muito bem Eu acho, não Tenho certeza Que não vai funcionar muito bem Beleza? Então é isso aí Essas dicas aí Que eu falei pra vocês Que eu quis passar pra vocês Desse kit de play charge Que é muito importante, velho É muito foda Cara, vale muito a pena Pra vocês aí Que tem um Xbox One aí E não quer ficar perdendo tempo Com pilha, velho Pilha é foda Mesmo que você tenha Pilha recarregada Eu não gosto dessas porcaria Você tem que ficar tirando A pilha aqui Colocar na tomada A vez você esquece De recarregar As pilhas na tomada Então com isso aqui Você não tem problema Não vai atrapalhar Sua jogatina Já está carregada aqui Se você esquecer De recarregar É só você colocar o cabo Tá ligado? E jogar Com o cabo carregando mesmo Não precisa A necessidade de tirar Não precisa parar de jogar Pra recarregar Beleza? Então é isso aí Essa é uma dica pra vocês Que eu passei pra vocês Do kit play charge E do HD do Xbox One Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui no PC Quando eu comprei Esses itens O tempo que eu já comprei O tempo de uso Que eu tenho E esse tipo de experiência Pela experiência que eu tenho Do tempo de uso Pra mostrar pra vocês aqui Que realmente Já tenho algum tempo Que eu estou com ele E vem me satisfazendo Muito bem Beleza? Beleza galerinha Agora estamos aqui no PC Eu vou mostrar pra vocês Aqui o tempo que eu comprei Aqui está Detalhe da compra Do kit play charge Lembrando galera Que esse kit play charge Tem várias maneiras De ser vendido No mercado livre No caso eu compro No mercado livre E tem como você Comprar ele na caixa Que é como Está aí alguns anúncios Ou você compra ele No caso na verdade Se eu não me engano Deixa eu só voltar aqui Pra vocês verem Na verdade Quando vem da Microsoft Ele vem desse jeito aqui Na caixa Na caixa Eu acho que ele vem Dois kits Sei lá Eu não estou ligado muito bem Mas Geralmente Acho que alguns vendedores Compram essa caixa Compram essa caixinha Com dois kits E pra vender mais barato Pra conseguir Um preço melhor Eles tiram O kit Da caixinha E vendem separado Que foi assim Que eu comprei Que foi aquele Que eu comprei Que eu mostrei Pra vocês Eu comprei Ele não veio Com a caixinha Mas ele veio O original O vendedor tem Várias vendas Aqui no mercado livre Eu 99% Dos seus compradores Recomendo De 25.137 Vendas concretizadas Então Eu conversei Com o vendedor antes Mandei umas mensagens Pro vendedor antes E tal E comprei desse jeito aqui Foi mais ou menos Esse aqui mesmo Que eu paguei Mas com frete Foi mais ou menos 115, 120 reais Se eu não me engano Muito bem E ele veio Super embaladinho No plástico Boa e tudo mais Mas ele não veio Na caixa Ele só veio O kit pre-charge mesmo E o cabo Mas É o original sim Até hoje Está funcionando Perfeitamente E a data que eu comprei Ele foi 9 de setembro De 2016 Hoje nós já estamos 1 do 4 de 2017 Então tem bastante Tempo que eu tenho ele Bastante tempo De utilização E sim Eu posso falar Que é uma compra Excelente E obrigatória Para todos os usuários Do Xbox One Aqui galera Agora é o HD O HD eu comprei Ele 20 de fevereiro De 2017 Já tem algum tempinho Também ainda Tem uns 2, 3 meses Quase 4 meses Que eu comprei ele E sim Está me suprindo Muito bem Também é uma excelente compra Como eu já falei Para você que tem um Xbox De 500 GB Vale muito e muito a pena Você tem que ter Um HD externo E lembrando que tem que ser Um HD USB 3.0 Para você colocar No seu Xbox One Caso você não saiba Tem que ser USB 3.0 Senão não vai funcionar Beleza Então é isso aí Essas são as dicas Para vocês O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like E se inscreve no canal Se tiver vontade Se tiver afim E é nóis galera Tamo junto Valeu E fui